Comando Polícia Município Dili, Serviço Hamuto, Kodili, Instituto Tecnologia, o de garante paz na estabilidade. Surumoto entre Comando Polícia Município Dili, o reitor DIT, atua educação cidadã união, conaba a estabilidade. Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Dili, alo surumoto, o reitor DIT, quarta-feira, né? O de coopera Hamuto, mantém a matem e a capital Dili. Comandante Município Dili, Superintendente Cefi Henrique Da Costa, usou bautoridade de segurança nian, fa informasão ba estudante, atu prevenen anhusi konflitu, no mantém a estabilidade ia se da Dili. Garante Dili, saifatina bemak, sigurubar ema hotu. Entao identifica kata Universidade Cira, ia Dili Lara, ia papel importante tebes, para atun ne, belasai hanesan parcero idabaya polícia ninian, particularmente município Dili ninian, para cooperar no ajuda servis polícia ninian di terreno. Reitor DIT, sublinha Surumoto ne, Comando Esklaresa Servis Suhamotuk, Universidade Ninian, HOP NITLI, Iaspetu Segurança Nian. Ame agradece tebes, tamba, oen Comando Geral, PNTL, Distrito de Ninian, visitame DIT, IHSU, Uyinsama Universidade, DIT, belé colabora, atuha lo sucesu, baya servis PNTL, ninian. Tamba nema que DIT, uen HUSU, idama que DIT, HUSU, para idea brilhante, neveke, comandante Eclidus Belonian, ni unha auto, idia brilhante, neveke, comandante Eclidus Belonian, kono ba, cinco minutos, mensagen cidadania, ba, estudan cira, lor, loron, irene, idia neveke, abrilhantebes, y agora dan, depois de actividade de irene, itajare joven cira, simoho diak, tebes, idia, e, uinsama joven cira, halau, cira, nha papel, mudar joven, iha comandante, nha let, liru, iha universidade cira. Iasuru Motunemos, comando, entrega simbolicamente a palavra, neveha kerecona, iha certificado, ida, badiaiti, atubele copera, iha informação no siguranza. Adérito Manus, sidalia doutel Barteteli.